Tô atrás do progresso e melhoria Tô atrás do progresso e melhoria Riqueza pra coroa, fartura pra família E os falador, deixa falar Que Deus lá do céu possa me abençoar Eu sou favela, sou sintonia Sou fruto de fé, da minha rainha Sou o menor, de periferia E quem te viu, olha quem diria Mente blindada, na caminhada Correndo pelo certo, em busca do sucesso Só quero progresso, no dia a dia E a melhoria, é o que me interessa Tô na cautela, eu vou sem pressa Quem corre demais, um dia tropeça Tô na cautela, eu vou sem pressa Quem corre demais, um dia tropeça Eu sou favela, eu sou favela Eu sou favela Tô atrás do progresso e melhoria Riqueza pra coroa, fartura pra família E os falador, deixa falar Que Deus lá do céu possa me abençoar Eu sou favela, sou sintonia Sou fruto de fé, da minha rainha Sou o menor, de periferia E quem te viu, olha quem diria Mente blindada, na caminhada Correndo pelo certo, em busca do sucesso Só quero progresso, no dia a dia E a melhoria, é o que me interessa Tô na cautela, eu vou sem pressa Quem corre demais, um dia tropeça Tô na cautela, tô na cautela Tô na cautela, eu vou sem pressa Quem corre demais, um dia tropeça Eu sou favela, eu sou favela Eu sou favela Eu sou favela Eu sou favela